Troquei essa verona Pra que que eu fui parar com as botecadas? Som alto por leragem era bom demais Eu fui acreditar que cê me amava, amava o carai Pra que que eu fui parar com as botecadas? Som alto por leragem era bom demais Eu fui acreditar que cê me amava, amava o carai Eu traí os meus amigos pra brincar com você E você me traz Porque essa verona porque ela não gostava de carubai Parei de andar com a turma porque ela achava todo mundo chato Pior que me avisaram desse Mais apaixonado tá por rir Eu larguei tudo que eu gostava por rabo de saia Por causa da bonita eu me perguntei bonito Pra que que eu fui parar com as botecadas? Som alto por leragem era bom demais Eu fui acreditar que cê me amava, amava o carai Pra que que eu fui parar com as botecadas? Som alto por leragem era bom demais Eu fui acreditar que cê me amava, amava o carai Eu traí os meus amigos pra brincar com você E você me trai E você me trai Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo